Olá, tudo pronto para a partida? Talvez agora, Grande Prêmio Latino-Americano 1997, todos colocados, ordem para o Larga. Talvez agora. Lá vão eles na arqueta para o Grande Prêmio Latino-Americano 1997. É o Gransol, é o primeiro, Rafa Boy em segundo, Belo em terceiro, Vitato Mil aparece em quarto, Rondô em quinto, Golden Tribute em sexto, Granducato em sétimo, Norodinho em oitavo. Aluador em nona, o Tordir, Alpino, Fitts, Corrindes, Snow, Foz e Prepo. Cruzaram o espelho da primeira passagem, o Rondô tomou a primeira, fugiu de luz, dois corpos agora de vantagem, segunda colocação agora de Rafa Boy. Belo aparece correndo em terceiro, enquanto Golden Tribute passou para quarto, na quinta colocação, o brasileiro, Vitato Mil, em sexto, Granducato. Os animais vão terminando a primeira grande curva, entram pela reta, uma aposta, Golden Tribute é o primeiro, Rondô é o segundo, Belo corre em terceiro, Rafa Boy em quarto, Granducato é o quinto, é o Grand Loador em sexto, Vitato Mil, em sétimo, Norodinho correndo em oitavo. Enquanto que é o Grand Sogo agora que já atrasou para nona, Alpino, Fitts, é o décimo, Pripo, Snow, Foz, segue mandando no par e Golden Tribute. Avançando lá por fora, o Granducato, o Granducato tomou a terceira, tomou a segunda e avança por fora e agora também vai tentar na primeira, na ponta, Golden Tribute com o Granducato correndo em segundo, enquanto que Belo corre em terceiro. Os animais vão buscar na grande curva, segue mandando no par e Golden Tribute, ele mantém o corpo inteiro para o Granducato correndo em segundo, enquanto que Belo é o terceiro, o Grand Sogo em quarto, Neuredinha, o quinto, Alpino, Fitts, em sexto, Vitato Mil, Rondô, Pripo e os demais. Eles agora, contornam a curva de chegada, entram pela reta final do Grande Prêmio Associação Latino-Americana de Jacques Cumbens, 1997, o Alpino, Fitts, avança e vai tentando e dominando a situação, enquanto que Golden Tribute é o segundo, Pripo é o terceiro, aqui por fora, aparecendo também o Granducato em quarto. Pripo com grande ação, vai tentar na primeira colocação sobre o Alpino, Fitts, eles passam a brigar pela metade da reta, Pripo com grande ação por fora, dominou a situação, livrou a curva inteira, Alpino, Fitts na dupla, Pripo é o Alpino, Fitts, traz uma faixa final, primeiro Pripo, segundo Alpino, Fitts, depois Inventato Mil, Granducato, Golden Tribute, Rondô, Neuredinha, Pelo, Rafa Boas, Norfosa, Algrão, só o último é o Aluador, que o Jóquio do El Aluador, Carril, hein, o Jóquio do El Aluador, rodou na prova. Vitória para o Márcio Castanho, o Chileno, o Filho Enxude, na prep. Proviatário, Estúdio, Hermanos, treinamento, Pemoles, o Jóquio, Hector Barreiras. Tempo, 2 minutos, 2 e 40, para os 2 mil metros, na areia do hipódromo do Chile, momento que o Prepo, por fora, domina o Alpino, Fitts. Terceiro, Inventato Mil, correu muito bem, quarto, Granducato, quinta, colocação, Golden Tribute, o sexto, foi Rondô, sétimo, Neuredinha, Belo, foi o oitavo, Rafa Boa e nono, Snow Foch, foi o décimo, é o Grão, só o último, caiu o Jóquio do Cavalo, El Aluador. Aí, portanto, o número 8, o Prepo, venceu o Grande Prêmio Associação Latino-Americana de Jóquias Clubs, 1997. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima.